Música Meu pai! Vamos acabar com ele juntos! Silêncio! Música Pai de todos. Parece cansado. Lófey, acabe com isso agora. Seu filho procurou isso. Tem razão. E essas são ações de um garoto. Trate-as como tal. Podemos acabar com isso, aqui e agora, antes que se derrame mais sangue. Já passamos da fase da diplomacia, pai de todos. Ele vai ter o que procura. Guerra e morte. Que assim seja. Música 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 Música